Playstation 5 Pro vem sendo aí massacrado de diversas críticas desde que foi anunciado e nesse vídeo aqui a gente vai comentar algumas coisas do que eu acho que foi o principal erro do Playstation 5 Pro que poderia talvez ter vindo uma versão bem mais barata dele, do meu ponto de vista e também a gente vai falar um pouquinho da recepção negativa e do preço será que ele pode vir por menos de 7 mil reais, né? vamos tentar ser um pouco otimista talvez, ou não? vamos comentar sobre isso, então antes de começar o vídeo não se esqueça deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você concorrer àquele Playstation 5 bonito que não é o Pro ainda, né? Quem sabe a gente faz, mas clica aí e bora para o nosso vídeo então, né? O Playstation 5 Pro, só para resumir, que eu acho que todo mundo já sabe veio com a bagatela do preço de 700 dólares, a gente ainda não tem o valor dele quanto ele vai estar vindo para cá para o Brasil ainda, né? não temos o preço oficial, mas se especula que ele vem pelo menos por 7 mil pensando, talvez mais, mas pensando otimista 6 e 500 isso com base, né? No que a gente teve nos Playstation, que a gente geralmente tem com base em eletrônicos geralmente a gente multiplica vezes 10, né? que é o, com os custos tudo do Brasil aí, a gente taca uns vezes 10 de uma forma para a gente já pensar, sei lá, no pior dos cenários, basicamente, né? e foi assim, o Playstation 5, o Playstation 5 base, né? Na época, ele veio a 4,99 e chegou aqui a 5, depois teve uma redução de imposto, ele foi para 4,500 e muita gente veio falar, né? eu vi alguns comentários do pessoal, comparando com o Slim, né? porque o Slim, ele teve um preço sugerido e ele veio mais barato para o Brasil o Slim teve um preço sugerido ali de 450 dólares que era, em teoria, para ele vir para 4,500 e para o Brasil ele veio por 3,800 3,500 eu acho que você já achava até no lançamento ali, né? se não me falha a memória mas acho que é 3,800 a versão sem disco que vinha o Playstation Slim, ou seja, uma versão bem mais barata, né? o que poderia acontecer, né? dele vir por 6,500, 6, 5,800, talvez por que eu acho que isso é um pouco improvável do meu ponto de vista? a gente está falando do Playstation 5 Slim, né? o Playstation 5 Slim, ele é o Playstation 5 Fat, basicamente, né? tá? tem aquelas diferençazinhas dele você pode colocar o disco e tal mas ele é o Playstation 5 Fat então, ele veio no mercado para competir com o Playstation 5 Fat que já tinha um preço já caído já estava caindo o preço do Playstation 5 Fat então, ele não tinha condições de sair com esse preço de 400 com 4,500 reais ele já não foi tão bem vendido, né? você não tem vendas muito altas do Slim talvez possa aumentar agora com o preço do Pro as pessoas optando por pegar o Slim quem estava segurando mas ele não teve vendas muito grandes assim então, a ideia era que ele se equiparasse com o preço atual que estava rolando de mercado do Playstation 5 Base porque senão, não ia vender mesmo então, o Slim, ele acaba sendo um caso à parte, né? a gente pode, talvez, usar ele de exemplo? pode, mas eu acho que ele é um caso à parte eu acho que a gente se basear muito no preço do Slim pode acabar criando expectativas que podem decepcionar mais pra frente tá? então, eu ainda acho que o console deve vir por 7 conto pensando positivamente 6,500, cara eu acho que ele não vem por 5 se vier vai ser uma surpresa boa, né? e, né? não sei se pode ser até aquela questão de estratégia né? pô, vai todo mundo corrigindo 7,500 vem por 5,800 vamos falar pô, tá barato então não tá barato mas em relação ao que tava antes, né? pode criar esse efeito na galera não sei se esse tipo de efeito existe algum nome pra ele, né? que você fala que é o negócio mais caro depois você muda pra um preço mais barato é pra dar aquele efeito de que nossa, ficou mais barato e na verdade o preço mais barato ainda é caro mas tem muita gente comentando sobre isso falando em relação ao Slim eu acho que nesse caso é um pouco diferente porque o Pro é um console novo, né? um console que não é a mesma coisa do Fat ele tem justificativas pra ser algo a parte então eu acho que pode vir caro mesmo, né? mas o que eu quero falar aqui também é em relação ao erro do Playstation 5 Pro ao maior erro na minha opinião sobre o Playstation 5 Pro, né? em relação a esse preço a gente tá vendo que até na gringa os caras estão reclamando do valor do Playstation 5 Pro e ele está com um número bem alto de dislikes, cara ele tá recebendo uns dislikes bem massivos eu estou olhando aqui no momento, cara ele tá com 50 mil likes contra 145 mil dislikes, tá? então é muito dislike da rapaziada então até você vê que tem no nível de que até os gringos estão reclamando do preço, né? e o que eu tô falando em questão de erro do Playstation 5 Pro o que eu acho que o Playstation 5 Pro deveria fazer deveria ter feito pra baratear primeiro ponto pra mim é que eu acho que ele deveria não ter 2TB ou ele deveria ter uma versão 1TB e outra versão 2TB eu acho que esse é o primeiro erro dele tá? porque o Tera dele 1TB a mais eu acho que ele pode encarecer até quase 100 dólares, tá? vamos colocar 50 dólares 80 dólares isso já baixaria um valor interessante pro console ele sairia de 399 e iria pra 6 e pouquinho talvez pra 599 tá? então eu acho que esse foi o primeiro erro dele é esse 2TB né? e aí poderia fazer duas versões eu acho que não tem problema você fazer duas versões não é algo complicado e aí uma seria 599 e a versão de 2TB ali dando mais uma opção pro usuário aí vira aí a versão mais cara que seria de 700 dólares né? por quê? cara, muita gente tem esse perfil de não instalar tantos jogos ao mesmo tempo eu sou uma dessas pessoas eu não gasto tanto do meu HD tipo, o que eu vou fazendo? eu vou instalando os jogos aí chega um momento quando eu vou baixar um jogo ele fala ah, o HD tá cheio beleza eu tenho 2, 3 jogos que eu já zerei não tô jogando mais pra desinstalar e liberar espaço novamente eu não tenho problema de espaço com o meu Playstation então isso daí poderia ser algo interessante pra pessoas com perfil como o meu que eu acredito que é muita gente que tenha e pro pessoal que vê uma necessidade de ter uma expansão maior pega os de 2TB sem contar que ainda tem a opção de você mesmo expandir o tamanho do console né? então isso seria algo que baratearia o Playstation e não criaria essa imagem negativa que tá criando então pra mim esse foi o primeiro erro do console o segundo erro do console cara eu acho que tá na questão do Wi-Fi 7 o Wi-Fi 7 é uma tecnologia nova de Wi-Fi ela lançou esse ano cara é uma tecnologia muito nova que é uma melhoria em geral na arquitetura do Wi-Fi eu não entendo muito bem sobre isso mas eu sei que é uma tecnologia nova e que melhora a qualidade do Wi-Fi acredito eu que o fato da Sony tá querendo lançar esse Wi-Fi 7 é pra melhorar o PS Portal porque embora o PS Portal funcione bem ele tem alguns lags principalmente quando o console tá no Wi-Fi o Wi-Fi do Playstation 5 não é muito bom eu tenho o meu Playstation 5 quase que num cômodo ao lado do meu roteador e quando eu fui jogar o Concord por exemplo mano tinha que colocar um cabo senão era lagado aí fui jogar o Quidditch era lagado tem que tá cabeado então talvez seja uma resposta pra isso porque o Wi-Fi não é muito bom pra jogos online não é tão recomendado e talvez uma conexão melhor pro PS Portal só que o Wi-Fi 7 ele também encarece bastante o console então seria algo talvez de se pensar de tirar e talvez deixar o Wi-Fi mais base mais pra você criar um produto mais barato porque pra mim novamente o atrativo ninguém fala de Wi-Fi 7 no Playstation 5 ninguém liga realmente pra isso o ponto do Playstation 5 Pro é gráficos melhorias gráficas melhorias de FPS e consequentemente a tecnologia o PSSR PSSR não consigo falar isso não o PSSR eu acho que esse é o atrativo e o que faz faria algumas pessoas migrar então se você barateasse cortasse custos no Wi-Fi 7 e ali na questão do SSD eu acho que a gente teria um produto muito mais acessível e com menos visão negativa que a gente está tendo em relação ao Playstation 5 então eu acho que esse daí foi o grande erro e por último o ultimato o erro ultimato do jogo é justamente você ter essa versão caríssima de 700 dólares e ele não ter nem um drive de disco você tem que comprar a parte o drive de disco e a base desde a época do Slim eu reclamo isso eu acho inadmissível você vender uma base pra um console esse negócio tinha que vir no console uma base pra você deixar ele em pé é uma regressão porque a base já vem no Playstation 5 por que que não vem uma base eu acho isso muito tosco então esse daí é outro problema vamos supor que tivesse 700 dólares mas viesse a versão de disco ou a versão sem disco fosse mais barata pô menos pior menos pior mas nem isso vem nem isso vem eu acho que esse foi outro erro cara o negócio devia vir com leitor de disco já porque se você for contar com base leitor de disco você vai gastar quase 100 dólares de novo acho que dá 100 dólares de novo então você já 700 já vira 800 dólares no console que vem picotado é muito louco isso mas eu acho do meu ponto de vista o SSD poderia ter tido uma versão mais base talvez dividir em duas versões que baratearia bastante de uma forma visível eu acho e o Wi-Fi 7 então eu acho que esse daí foram os erros eu não sei eu acho que a ideia da Playstation foi realmente fazer um console premium vamos fazer um console premium que é pra galera que não está se importando tanto com o dinheiro a gente não vai pensar em custo-benefício aqui só que ao mesmo tempo eles trouxeram features como o PSSR que são features interessantes que instigam a gente pelo menos eu pensava em fazer um upgrade eu acho que eu não vou fazer mais eu ainda não sei não estou pensando vamos ver o preço realmente do Brasil até porque eu tenho o FET eu posso vender e tal mas ainda assim não é tão bom que me instigava a querer ter porque tipo o PS4 Pro eu não ligava só pra rodar 4K mas agora pra ver essa tecnologia de PSSR o que ele vai oferecer se realmente eu vou conseguir o 4K a 60 FPS embora seja por tecnologia de IA eu queria ver isso dessa vez porque eu priorizo mais FPS que resolução e eu tenho uma resolução alta com FPS bom é bacana só que não tem uma opção pra mim que não pra gente pra muitas pessoas que não ligam pro armazenamento gigante ou pra tecnologia de Wi-Fi e que poderia ser melhor seria mais barato então basicamente é isso aí em relação ao PS5 Pro a gente tem outros pontos ainda que a gente pode falar mas que a galera já bate bastante nessa tecla que em relação a jogos na apresentação lá o que eles mostraram os jogos que todo jogo que a gente já jogou agora vamos jogar mais bonitinho esses jogos que eles mostraram a maioria deles são jogos que já tem no PS4 que aí já receberam patch de update pro PS5 e agora a gente vai ter não patch mas uma melhoria a terceira melhoria na mesma geração basicamente do mesmo jogo pra você jogar de novo então tipo isso também não é animador não tem uma mostragem nova de um jogo novo nem nada da Sony pra falar esse aqui vai usar as tecnologias do PS5 Pro nessa apresentação não claro que no futuro eles vão mostrar mais isso com IPs novas mas também não tem então enfim cara pra mim esses daí são os principais erros do Pro vamos ver né no futuro ele vai barateando eu acredito que ele deve talvez com esse preço cair rápido de preço de valor porque eu acho que a demanda pelo menos aqui deve ser bem mais baixa então eu acho que vai ser um console que pra quem tá realmente interessado vale a pena esperar porque eu acho que ele não vai demorar pra começar ter uma boa queda de preços em relação a baratear o Slim não sei se vai acontecer tão rápido porque eu acho que vai ter mais pessoas cogitando pegar o Slim agora é o que tecnicamente vai baratear também mas as pessoas vão cogitar mais pegar o Slim porque o Pro tá caro então quem tava segurando provavelmente vai falar não vou mais segurar vou pegar o Slim então vamos ver o que vai acontecer no futuro mas a dica sempre é esperem se você realmente quer o Pro espere mas se você não liga pro Pro eu acho que já vale a pena você ir pesquisando o Slim e etc lembrando a gente tem nossos grupos de promoções aqui tá aí na descrição pra você mas é isso meu povo espero que você tenha gostado desse vídeo se tiver alguma informação que faltou que você acha que poderia tirar pra ficar mais barato blá blá deixa aí nos comentários também e é isso meus amigos um abraço até a próxima tchau tchau